Olá, hoje eu trouxe para vocês um pouco sobre a rosa do deserto e a auxina. Ali na primeira imagem temos uma planta que sofreu uma poda drástica, onde o seu ápice caulinar foi retirado. Sabemos que no ápice caulinar há uma alta concentração de auxina, e esta alta concentração inibe o crescimento das gemas laterais, devido à dominância apical. Assim, quando ela é podada, permite o desenvolvimento das gemas laterais e, consequentemente, a formação de novos ramos. Na segunda foto a gente pode observar isso, novos ramos formados. E na terceira foto, a planta, digamos que desejo, uma planta com uma boa formação de caudex, que é essa parte ali do caule. Normalmente, esse caudex bem formado leva anos e ele tem que estar, pelo menos uma vez ao ano, sendo transplantado, porque ele tende a desenvolver para baixo, ali dentro do vaso. Então, ele tem que estar sendo levantado e isso se dá através do transplantio. É possível observar também uma rosa bem florida, uma rosa que vem sendo tratada com bastante fertilizante, uma rosa que tem uma boa poda para a formação de ramos. E é isso hoje. Obrigada.